Rio de Janeiro tem um passivo de 1 milhão de unidades habitacionais. Grandes empresas poderão destinar o material reciclável para associações e cooperativas de catadores. E a Lerge instala mais duas CPIs, a das embarcações abandonadas e a do reconhecimento facial nas delegacias. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Rio de Janeiro tem um passivo de 1 milhão de unidades habitacionais. Para tentar minimizar o problema, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado, o ITERG, retomou e intensificou o processo de regularização fundiária a partir de 2021. Só nos últimos 12 meses, mais de 79.300 lotes foram considerados aptos à regularização de interesse social. Entre 2021 e 2023, o ITERG atuou em 183 comunidades do Estado, sendo 114 delas na região metropolitana. Com isso, os títulos entregues pelo governo beneficiaram 22 mil famílias em 2.472 áreas públicas estaduais. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Habitação da Lerge. A gente tem que fazer um retrospecto dos últimos 45 anos do Estado do Rio de Janeiro, onde 38 mil unidades habitacionais foram regularizadas pelo Estado até o ano de 2021. No ano de 2021, eu entreguei na mão do governador Cláudio Castro, ele topou o embate, a ideia, a iniciativa de vanguarda da gente fazer 130 mil ao longo do período de governo dele se reeleito e o restante 2021-2022. Com isso, a gente conseguiu superar bastante a expectativa, criando, mais do que uma política pública, um método de regularização que fosse mais ágil, rápido, que pudesse ser feito em escala para combater esse déficit de um milhão de unidades habitacionais não regularizadas no Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de cerca de 40% das famílias do Rio, isso é muita coisa. Em especial na região metropolitana, esse quadro se agrava mais porque entra a questão do crime organizado, grilagem de terra, insegurança no campo existe, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro a insegurança fundiária urbana é muito grande. Então, é um programa central se a gente quer desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Segundo a diretora de regularização fundiária do ITERG, Mariana Filipe, o trabalho desenvolvido nas diferentes regiões do Rio de Janeiro fez com que prefeitos do interior buscassem o apoio do Instituto para promoverem as regularizações fundiárias. 22 municípios já assinaram termos de cooperação técnica com o Estado e outros 28 estão em processo de discussão sobre as áreas que devem ser regularizadas. A gente percebeu que com o nosso trabalho aqui na região metropolitana, os municípios do interior começaram a buscar a regularização, viram que o processo estava caminhando, é um processo extremamente técnico, burocrático. Então, o que o ITERG consegue oferecer para os municípios é uma assistência técnica. A gente entrega os mapas prontos, falando a grosso modo, toda a parte jurídica, cartográfica, cartorial, inclusive pronta, para os municípios poderem andar com as próprias pernas, já que a nova lei 13.465 dá esse protagonismo da regularização para as prefeituras, para os municípios. Então, o ITERG entra numa competência acessória, subsidiária, prestando essa assistência técnica. Então, hoje a gente está atuando em mais de 20 municípios, uma previsão de atuar em mais de 28, se eu não me engano, para os próximos 12 meses. E tem sido um trabalho em parceria que tem dado muito sucesso, porque a gente tem municípios que têm uma taxa de irregularidade de moradias muito alta, acima de 60%, como é o caso, se eu não me engano, de Paulo de Fronten e outros municípios mais específicos que têm boa parte de sua população em situações de moradia irregular. Então, o ITERG consegue auxiliar, tanto na parte orçamentária, porque é um processo extremamente caro, e aí o Estado consegue dar todo esse suporte, inclusive técnico, com os nossos técnicos de 40 anos de experiência de ITERG. Durante a reunião, o deputado Jorge Felipe Neto destacou que ações civis públicas têm dificultado o processo de regularização fundiária em Petrópolis. O deputado Iuri, morador da região, se comprometeu em debater com os agentes envolvidos na situação para tentar agilizar o processo. A promotoria de Petrópolis criou 27 ações civis públicas justamente em áreas que 8 mil famílias poderiam ter o documento da sua casa, da sua regularização fundiária. Isso sem levar em consideração o que de fato havia risco, o que de fato não havia risco, o que precisava de contenção de encosto, o que não precisava de contenção de encosto. Quer dizer, ela pegou aquele momento da tragédia e se apossando daquele sentimento de insegurança gerado pela tragédia de 2022 em Petrópolis, criou essas diversas CPs que foram acatadas pelo Judiciário. Mas tem área plana, tem área que já está urbanizada, que já está consolidada décadas, e que não necessariamente tem algum nível de risco. A gente precisa fazer uma grande articulação em prol da política pública habitacional em Petrópolis, em especial a regularização fundiária. Envolver mais a Prefeitura, conversar com o Ministério Público, envolver as comunidades no debate mais participativo, porque o que não acontece hoje é uma possibilidade desses órgãos sentarem, conversarem e delimitarem quais são as suas tarefas. Em Petrópolis a gente tem alguns agravantes, como por exemplo a não atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos, que é o mapeamento da cidade pós a tragédia que a gente viveu no ano passado, indicando quais locais são de muito alto risco, quais locais são de alto risco, quais locais são de médio risco, logo as famílias podem ali se assentar com infraestrutura da Prefeitura para melhorar a condição habitacional. Então o esforço do nosso mandato, sendo deputado de Petrópolis, vai ser de organizar isso tudo e tentar estabelecer um diálogo entre ITERD, a ALERD por meio da nossa comissão, e também o Poder Judiciário e Prefeitura. O presidente da Comissão de Habitação, deputado Cláudio Caiado, falou sobre a expectativa para as novas regularizações que devem ser feitas pelo governo e anunciou que no próximo dia 29 vai ser realizada uma audiência pública para discutir a volta do programa Minha Casa Minha Vida. Eu fui secretário de Habitação do município e tenho esse tema muito latente em relação ao município. Hoje quis trazer o ITERD, que é o órgão que faz a regulação fundiária no estado, para entender como anda o tema de regulação fundiária no estado. Então a gente hoje perguntou sobre os projetos, como está o orçamento da regulação fundiária, e a gente começou a entender para debater esse tema e focar e pedir ao governador que não deixe adormecer um tema tão importante para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma expectativa que para os próximos 12 meses vão ser mais 40 mil famílias beneficiadas. E aí essas 40 mil famílias, a gente já tem um levantamento de aproximadamente 55 comunidades espalhadas no estado. Obviamente, para eu atingir os 40 mil que a gente está estimando, vão entrar outras comunidades ao longo desses 12 meses, porque é um processo muito dinâmico. A gente entra em Teresópolis, o pessoal de Petrópolis fica sabendo e aí pede a regularização. Mas já planilhado, a gente tem 55 aguardando. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para discutir soluções, a ALERJ realizou uma audiência pública para analisar os vários tipos de violência que os idosos sofrem. Para a geriatra e neurologista Vilma Duarte Câmara, os casos de violência vão além da questão física. Ela destacou a importância de dar voz e assistência para os idosos. O que nós temos que fazer? Primeiro, conscientizar o idoso de que ele não está no fim. Ele está contando menos tempo de vida, mas ele não está no fim. Segundo, que ele é um cidadão. Como tal, ele tem que ser respeitado, tem que se fazer respeitar. E tentar se atualizar, isso é a loucura que está. O mundo realmente está muito difícil para a pessoa idosa, porque é muito diferente do que ele foi criado. Parlamentares, representantes da sociedade civil e de órgãos públicos apontaram outros tipos de violência contra os idosos, entre eles, os golpes financeiros. Quando o próprio familiar se aproveita da situação de fragilidade do idoso e começa a desviar ou se apropriar indevidamente de bens, ativos, dinheiro, dando uma finalidade diversa daquele que o idoso pretendia fazer com o dinheiro. É importante que a sociedade contribua, porque são delitos cometidos dentro de casa, dentro de uma residência. E é difícil a fiscalização, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil. Um outro tipo de delito também que vem ocorrendo muito são as fraudes na internet, através do sistema mundial de informatização, através dos computadores. Quando os hackers encaminham links para que os idosos cliquem nesses links, e aí, quando o idoso clica nesse link, ele já passa a ter acesso a toda a identidade, todo o cadastro, e aí as fraudes começam a ser praticadas. No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate à violência contra essa parte da população. O deputado Flávio Serafini apresentou o projeto para ampliar as especialidades oferecidas nas instituições de longa permanência de idosos. A gente vive hoje um processo de envelhecimento da população brasileira. Isso é um fato bom, um fato sinal de que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, mas isso também se reflete em uma mudança do perfil epidemiológico, ou seja, começamos a ter outras doenças, outras demandas de política de saúde, de política de assistência social, e uma delas é o cuidado às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade que precisam, muitas vezes, ir para instituições de longa permanência. O nosso projeto de lei muda a Lei 8049, colocando a exigência que as instituições de longa permanência também contem com o nutricionista, porque moradias coletivas, quando você tem especialmente pessoas idosas que muitas vezes já têm quadros de saúde um pouco mais complexos, precisam de uma atenção à saúde de uma forma adequada. Para o deputado Munir Neto, presidente da comissão, é necessário fortalecer as políticas públicas sobre o tema e o diálogo com a sociedade civil para atender às demandas da população. Foi um debate muito saudável, onde nós ouvimos as duas partes, ouvimos as instituições de longa permanência, mas também ouvimos a população idosa, e com isso nós vamos pegar alguns projetos, para fazer alguns projetos de lei, e poder avançar nesse tema da pessoa idosa do estado do Rio de Janeiro. A questão da violência é complexa, existem vários tipos de violência, a física, econômica, psicológica, sexual, mas nós estamos enfrentando e vamos trabalhar para que isso acabe. É difícil? É difícil. Mas todo mundo junto, o poder público, o poder legislativo, e a população em geral, a sociedade civil, juntos, unidos, nós vamos melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do estado do Rio de Janeiro. Grandes empresas poderão destinar o material reciclável para associações e cooperativas de catadores. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A proposta dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco determina que essas cooperativas sejam formadas por pessoas físicas de baixa renda e que tenham a coleta de materiais recicláveis como principal atividade econômica. Um ponto que gerou discussão durante a audiência foi o valor econômico de alguns materiais, como, por exemplo, os que seriam descartados pela Petrobras. Mas, de acordo com o deputado Carlos Mink, essa já foi uma preocupação pensada na elaboração da proposta e que a ideia é fortalecer as cooperativas e ampliar a coleta seletiva no estado. Tivemos o cuidado de excetuar desse valor que será destinado às cooperativas os materiais de grande volume e grande valor. Por exemplo, os dutos da Petrobras têm que trocar. Mas tem um grande valor comercial e geralmente é comprado por siderúrgicas, como a Gerdau e outras, mas esse não é o objeto. Então, o próprio projeto nosso exclui dessa obrigação de destinar esses resíduos recicláveis as cooperativas, exclui os materiais de grande valor da indústria do petróleo e gás, etc. Então, já tivemos essa preocupação. Essa nossa lei, que hoje teve um parecer pela constitucionalidade, e vai agora a plenário e as outras comissões, ela vai ampliar a coleta seletiva, facilitar a vida das cooperativas e criar mais emprego e renda para centenas e centenas de cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Outro projeto aprovado pela comissão foi o do deputado Rodrigo Amorim, que dá o nome de policiais civis, militares e bombeiros militares mortos em serviço às escolas cívico-militares da rede pública estadual. Todos sabem que no meu mandato, em prol daquilo que eu acredito, das bandeiras que apregou, é a defesa incondicional da adoção do modelo cívico-militar nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. E a partir do momento que a gente já tem essas escolas em funcionamento, considero que nada mais justo que o nome em homenagem a essas escolas seja em razão da pauta, que são os policiais, são os nossos heróis, bombeiros, policiais militares, os policiais civis, aqueles agentes da segurança pública, policiais penais, agentes do Degase, que foram em óbito no combate que a gente vive no Rio de Janeiro. Durante as duas reuniões desta quarta-feira, a CCJ aprovou 71 propostas sobre datas comemorativas. A comissão também apresentou um balanço trimestral que mostra que já foram analisados mais de 3 mil projetos pelos parlamentares esse ano. De acordo com o presidente Rodrigo Amorim, essa celeridade tem gerado maior eficiência legislativa e garantido o melhor andamento dos projetos na casa. Apresentamos números recordes. Estão tramitando na casa atualmente 3.395 projetos. Já foram distribuídos mais de 700 projetos, sendo 600 já julgados aqui na CCJ. Ou seja, o que a gente vem falando desde o início é a valorização do trabalho das comissões. Uma vez que os projetos têm ido ao plenário, já com o amplo discussão sobre a constitucionalidade, sobre a forma dos projetos, eles já vão saneados para as comissões temáticas. A discussão de mérito é feita nas comissões temáticas e posteriormente no plenário, quando ele recebe as emendas e as emendas são discutidas e o mérito da questão é discutido. Mais duas CPIs foram instaladas na Alerj nesta quarta-feira. A que vai investigar a situação de embarcações abandonadas em portos e baías do Estado e outra que vai discutir o sistema de reconhecimento facial utilizado nas delegacias. O deputado doutor Deodalto foi eleito presidente da CPI das embarcações, a deputada Lucinha será a vice-presidente e o deputado Márcio Canella o relator. A comissão parlamentar de inquérito vai apurar as condições das embarcações e como é realizada a fiscalização. Os parlamentares destacaram que vão investigar casos de navios abandonados em portos do Estado e nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Durante o encontro foi aprovada a proposta da deputada Lucinha para que a CPI faça uma visita técnica a uma embarcação que está encalhada na baía de Sepetiba com toneladas de minério de ferro. Ele, na hora de sair do porto de Itaguaí, que fica fundeado ali na baía de Sepetiba, ele bateu no talude, como a maré estava alta, ele encalhou. E está encalhado, está carregado com toneladas de minério. Também tem a questão do combustível bruto que também se encontra nessa embarcação. Então, com essa visita técnica, eu acho que é importante os deputados estarem presentes, levar os órgãos ambientais para que a gente possa verificar de perto e multar a empresa, né? Porque a empresa tem que ser multada desse problema que aconteceu na baía de Sepetiba que pode causar um transtorno muito grande para a população, para os pescadores e principalmente para a questão do meio ambiente na região. O presidente da comissão relembrou o acidente com um navio que ficou preso na ponte Rio-Niterói. Ele disse que as reuniões da CPI vão focar na defesa do meio ambiente, do turismo e da segurança pública. É um caso, assim, muito polêmico no nosso estado hoje porque há pouco tempo o navio São Luís desprendeu de onde estava atracado e bateu na ponte Rio-Niterói, poderia causar um dano muito grave ao acesso a Niterói ou mesmo um vazamento, tem muito óleo disso naqueles tanques. Então, com isso, nós vamos, com certeza, proporcionar a retirada desse navio das nossas baías. São 95 embarcações atracadas naquela baía. Essa investigação vai ser em conjunto com a casa aqui, na Assembleia, e os órgãos competentes, que sejam a Marinha, que sejam os outros órgãos responsáveis por esses navios hoje. Outra CPI que também foi instalada é a que vai analisar o método de reconhecimento facial utilizado nas delegacias do estado. Foi eleita para presidir o grupo a deputada Renata Souza, para a vice-presidência o deputado Munir Neto e, como relator, o deputado Márcio Gualberto. De acordo com a presidente, é preciso entender os critérios utilizados no uso do reconhecimento facial, já que episódios de erros ocasionaram prisões de inocentes. A prática é pouco transparente sobre como se dá esse reconhecimento fotográfico. Como um banco de dados, ele é criado no âmbito das polícias para que apresente uma cartela de fotos e a pessoa reconheça. Necessariamente ter essa foto como única prova para incriminar essa pessoa ou para condenar. Porque a gente tem casos, inclusive, que a pessoa sequer passou por uma delegacia de polícia e que foi um reconhecimento fotográfico que garantiu ali condenações para essa pessoa. Então, a gente precisa entender como isso está sendo utilizado no sistema de justiça como um todo, mas também dentro das delegacias de polícia. Uma política estadual de valorização da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres pode ser criada no Rio. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural como eventos de capacitação e qualificação profissional. Acompanhe as votações com o repórter Rafael Dias. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta que impede o Estado de conceder incentivos fiscais ou linhas de crédito para empresas que tenham atividades que causem danos à saúde e à segurança dos trabalhadores por não apresentarem programas ou projetos de prevenção de acidentes. A proposta do deputado Samuel Malafaia deve complementar um protocolo criado por diversas instituições ligadas ao setor de trabalho, como Secretaria de Estado, Ministério Público e Associação de Magistrados, para que sejam reduzidos os números de acidentes trabalhistas com o desenvolvimento das organizações públicas e privadas, de acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho, de 200 mil processos, cerca de 40 mil são relacionados a acidentes de trabalho. No Brasil, o número de óbitos nesse tipo de acidente chega a 43 por dia. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Também foi votada durante a sessão uma proposta apresentada pela deputada Zeydan que determina que fornecedores de materiais médicos do Estado passem a declarar possíveis relações que envolvam profissionais vinculados à área da saúde dentro do governo estadual. A parlamentar quer fazer uma verificação para saber se existe algum tipo de conflito de interesses envolvendo fornecedores e os contratantes destes materiais médicos. A proposta recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões. Uma política estadual de valorização da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres pode ser criada no Rio. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural como eventos de capacitação e qualificação profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura do Estado. Estão previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria, aprovada em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. Nós queremos trabalhar na perspectiva de garantir políticas públicas que cuidem e que valorizem a atuação das mulheres camponesas, porque são elas, em primeira instância, que garantem a subsistência familiar. Então, toda a produção de alimentos que é o básico do dia a dia passa pela mão das mulheres camponesas, o cuidado com as crianças, muitas vezes com o marido e etc. Então, a mulher tem sempre esse papel do cuidado e da valorização da família. Então, esse projeto de lei vai fazer também com que nós possamos, através de políticas públicas, que olhem para o cuidado da saúde, da própria educação, de todos os processos de valorização das mulheres camponesas, é que esse projeto vai se debruçar. Escolas públicas e privadas do Estado de Ensino Fundamental e Médio podem ter que incluir no projeto pedagógico medidas de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e de tecidos para transplante. Os conteúdos devem ser acessíveis para a compreensão de cada idade do aluno e seguir as políticas educacionais previstas nos planos nacional e estadual de educação. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. Ao longo dos anos, nós observamos que está havendo uma diminuição da restrição ao transplante. Porque na medida que a família tem que dar o seu sim para que efetuar a doação, cada vez mais, a partir da informação, as famílias estão entendendo que transplante, doação de órgão, é continuidade da vida. Então, o que a gente quer, na verdade, é garantir isso, garantir que, desde o primeiro momento, as crianças, os jovens, mantenham essa conscientização da doação de córnea. Hoje, tem mais de 4 mil pessoas esperando a córnea. Da doação de vários órgãos, RIM, por exemplo, que é também outro órgão que tem muitos casos de transplante. Então, é o que a gente quer, na verdade, conhecer e divulgar esse sistema de doação que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da LERJ, o Canal do Povo.